Me amarrei em você Pra que eu possa te amar Especificar uma condição Foge as maneiras do coração Vou viajar no barco da paixão Iluminar tudo acontecer É bom se dar quando há prazer Nada é igual quando estou com você Quero cantar pra terra, céu e mar Que é bom demais te amar Muito prazer em te conhecer Gata linda, eu quero você Não dá pra ficar legal Quando a entrega é total Normal quando existe amor Gata linda, eu quero teu calor Não dá pra ficar legal Quando a entrega é total Normal quando existe amor Gata linda, eu quero teu calor Especificar uma condição Foge as maneiras do coração Vou viajar no barco da paixão Iluminar tudo acontecer É bom se dar quando há prazer Nada é igual quando estou com você Quero cantar Quero cantar pra terra, céu e mar Que é bom demais te amar Muito prazer em te conhecer Gata linda, eu quero você 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.